Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jussara Ferreira e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, maravilhoso, da Jaima Pinheiro de Oliveira, da editora Contexto, e eu vou falar um pouquinho sobre essa leitura, o título é Educação Especial, Formação de Professores para Inclusão Escolar. Então o texto traz termos importantes, termos que às vezes a gente passa despercebido em nossa sala de aula, na nossa prática, a gente tem que conciliar a teoria com a prática. E será que realmente nós, professores, estamos incluindo essas crianças com alguma deficiência, com transtornos, com dificuldades, ou às vezes a gente está acabando excluindo essa criança? Nós, segundo os professores, professores que estão na sala de aula, e também ela traz as leis, as leis dos direitos dessas pessoas. E em termos importantes, que até eu também não conhecia, como capacitismo, você já ouviu falar? Ela traz aqui, capacitismo pode ser entendido como ações, expressões e experiência que implicam exclusão, discriminação ou negação de direitos às pessoas com deficiências. E assim como capacitismo, ela traz vários outros termos muito interessantes aqui nessa leitura, que trazem discussões atuais sobre a inclusão, sobre as crianças com deficiências. Ela também tem um capítulo que ela fala diretamente sobre o DEE, o transtorno do espectro autista, sobre esse crescimento dos índices com crianças que têm laudos de transtorno do espectro autista, e ainda as que não têm, né? Outros transtornos também, deficiência intelectual, dispositivos legais para organizar, para essa escola se organizar para receber essas crianças com deficiências. Então, é a formação de professores aqui, ó, você pode dar uma olhadinha no que ela fala, né? Eu achei muito interessante e quis aqui compartilhar com vocês práticas colaborativas da escola. Ela que é professora na Universidade de Minas Gerais, é doutora, é mestre em educação especial. Então, eu gostei bastante e estou compartilhando aqui com vocês. Vocês professores que gostam de estar se interando sempre de mais informações, nunca é suficiente, né? A gente sempre está estudando e aprendendo a cada dia. Então, fica aí a super dica para vocês. Se vocês quiserem, é só entrar em contato com a Editora Contexto ou procurar aí no Google mesmo, né? Que tem para vender. Um grande beijo e tchau!